Aí pessoal, Pedro Júnior com vocês aqui para mais um vídeo aqui para o canal Nutrição, Alimentos e Cia, Indústria da Saúde Brasil e hoje eu quero falar para vocês sobre a verdadeira causa do entupimento de artérias, o chamado placa de ateroma ou aterosclerose, tá? Vocês sabem que isso daí tem sido algo muito complicado, muitas pessoas morrem consequência do entupimento de artérias e faltando nutrientes, principalmente oxigênio nas células do coração, a pessoa vai ter um infarto, algumas células começam a morrer e isso é um infarto. Existe uma causa primária antes do colesterol e também, por exemplo, do cálcio que faz com que as artérias tenham um entupimento, ou seja, tem uma placa de ateroma ou aterosclerose, tá? Pois é, isso se chama inflamação, isso mesmo. Pessoas têm inflamação na camada interna das artérias, chamada endotélio, e essa inflamação vai trazer a consequência do colesterol, ou seja, o colesterol, o cálcio, alguns macrófagos, eles vão tentar resolver o problema, é como se fosse colocado ali um band-aid, colocado ali um esparadapo pra conter o problema causado pela inflamação. Na verdade isso aí é como se fosse uma rachadura, um machucado na parte interna da artéria, que é o endotélio. E o colesterol nada mais é do que um recuperador de tecidos. Por que ele é o recuperador? Porque todas as células do nosso corpo têm uma camada lipídica, uma bicamada, né? São dois layers, essa camada, que é feita principalmente a partir de gordura e de colesterol. Então o colesterol não vai ali pra causar nenhum mal, ele vai ali pra tentar resolver o problema, tá? Como por exemplo o bombeiro apagando um fogo. Então a primeira causa, a causa principal do problema é inflamação. E o que que causa inflamação no endotélio das artérias? Estresse é um deles, tá? Estresse físico, químico, psicológico, né? O estresse ele pode vir dessas três coisas que eu acabei de falar. Fumar, né? O cigarro também faz, causa inflamação. Gorduras hidrogenadas, principalmente os óleos vegetais, também causa inflamação, não somente no endotélio, mas em todo o corpo. E o excesso, o abuso de carboidratos, açúcar e farinhas refinadas. E isso também causa inflamação. Não só no endotélio das artérias, mas também em todo o corpo. Então, na verdade, o que tem que se monitorar e melhorar é a causa inflamação. E como é que se resolve a inflamação? Por exemplo, pessoa que é fumante, precisa parar de fumar, né? A pessoa que come erradamente, tem um hábito de vida não saudável, ele tem que melhorar os hábitos de vida. Por que algumas pessoas dizem que fazendo uma dieta vegetariana ou vegana, elas conseguem eliminar as placas de ateroma e melhor a qualidade? Porque é uma dieta anti-inflamatória. A dieta vegana, a dieta vegetariana é uma dieta anti-inflamatória. Assim também como uma dieta cetogênica e uma dieta low carb, que utiliza carnes de animais, também é uma dieta anti-inflamatória. Por quê? Você está tirando a causa comum. Por exemplo, você está tirando os óleos vegetais hidrogenados e você está tirando o excesso de carboidrato. Carboidrato é uma coisa muito louca para causar inflamação no nosso corpo. Alguns medicamentos químicos também causam problemas sérios de inflamação no nosso corpo. A elevação dos níveis de insulina. A insulina é um hormônio inflamatório. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele também é muito inflamatório para o nosso corpo. Então isso tem que ser gerenciado. Hábitos de vida saudáveis. Principalmente uma dieta saudável e você manejar, controlar o estresse. E uma outra coisa muito interessante que também pode ajudar nessa coisa aí de artérias entupidas é a enzima natoquinase e também a vitamina K2, que existem vários estudos demonstrando que elas conseguem reverter os casos de artérias entupidas. Mas em primeiro lugar a gente tem que cuidar da saúde para não ter inflamação do nosso corpo. Todas as pessoas querem se livrar dos males que estão as acometendo, as doenças que estão as importunando, mas não querem mudar a sua vida, mudar os seus hábitos alimentares. O estilo de vida dessa pessoa está errado, está provocando inflamação. E com isso essas pessoas têm principalmente doenças cardiovasculares. As terapias naturais podem ser usadas juntamente com os tratamentos habituais que a gente tem na medicina tradicional. E você que quer estudar, que quer aprender terapias naturais, aprender a ser um profissional da área da saúde natural, você pode fazer isso fazendo um curso de naturopatia clínica, onde você vai aprender a tratar as pessoas que estão doentes e também ensinar as pessoas a não ficar doentes usando métodos naturais, usando terapias naturais. Esse curso é apenas dois anos, 24 meses. Você vai fazer aí do conforto do celular com o seu tablet, seu smartphone, o seu computador. E no final de dois anos você vai receber um certificado reconhecido por uma faculdade de nível superior e reconhecido pelo MEC. E você pode atuar na área das terapias naturais, sendo um naturopata, usando métodos naturais para tratar pessoas que estão doentes e para ensinar para essas pessoas também como não ficar doente. Ou seja, a famosa prevenção. Se você sempre sonhou em trabalhar na área da saúde e não estava tendo como fazer isso devido aos longos cursos de 5, 6, 7 anos para você estudar na área da saúde, essa é a sua oportunidade. Dois anos você já poderá atuar na área da terapia natural. Se você ficou interessado, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o doutor PHD João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai falar para você o que você deve fazer para você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e se tornar um profissional da área da saúde natural. Esse curso está nas modalidades de extensão acadêmica e também em doutorado. O doutorado em específico para pessoas que já trabalham na área da saúde natural ou para você que é um profissional de outras áreas da saúde. Por exemplo, medicina, fisioterapia, você que é um dentista, você que é um fisioterapeuta, você que é um enfermeiro, todos vocês podem fazer esse curso em nível aí, em modalidade de doutorado que com certeza você vai agregar conhecimento e muito mais notoriedade no seu currículo acadêmico.